Fala galera sejam muito bem-vindos ao universo das aves hoje vamos estar falando sobre a cacatua gala também conhecido como cacatua rosa ou cacatua cor-de-rosa então hoje vamos estar vendo quatro maneiras de descobrir se a sua cacatua é macho ou fêmea mas antes do vídeo de começar já deixa aquele super like e se tu ainda não for inscrito no nosso canal aproveita e te inscreve a nossa primeira dica então aqui é pela cabeça da ave tá você pode notar que o macho ele tem a cabeça maior do que a cabeça da fêmea como podemos ver aqui na imagem à esquerda temos a fêmea e aqui à direita a gente tem uma próxima dica é através dos olhos então aqui gente deu um zoom para você perceber um pouco melhor o olho da fêmea ela é claro ao redor ela é um pouquinho mais claro já o olho do macho ele é bem mais escuro que o olho da fêmea e o macho tem essa íris aqui ao redor do olho uma cor bem mais escura tá e a fêmea ela já tem essa cor aqui bem mais clarinha e a nossa terceira dica é através da coloração da ave das suas penas a gente pode notar aqui que o macho como a gente pode ver aqui na imagem através da cor das penas o macho ele tem uma cor cor de rosa bem mais forte do que a cor da fêmea então a fêmea ela vai ser de um rosa um pouquinho mais apagado com rosa desbotado comparado ao macho e a quarta dica e mais precisa de todas elas é por sexagem em laboratório se caso você tiver algum casal aqui mesmo com as dicas anteriores você não conseguiu identificar ou tá na dúvida o método seguro seria através de sexagem em laboratório então você vai estar procurando um laboratório de sua confiança você vai ter que arrancar algumas penas da ave para mandar de amostra tá através do envelope o laboratório vai fazer o exame lá vai analisar e vai te mandar de volta o resultado 99% praticamente preciso tem erros tem às vezes tem alguns erros mas é muito difícil o laboratório errar galera é mais de 90% de chance de acerto ainda mais tu pegar um laboratório bom de confiança galera se você sabe mais alguma dica de sexagem da cacatu a galo já pode deixar aí nos comentários e se tu gostou desse conteúdo já deixa o like se não for inscrito no nosso canal aproveita e te inscreve já nos conta aí também a qual dessas dicas você achou a mais fácil